Aia, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Quem chora agora e depois eu acredito nisso Somente Deus é quem pode me julgar Se morrer como homem esse é o prêmio da guerra Minha vida nessa terra foi pra guerrear Eu luto pela minha coroa que lutou por mim Que nunca deixou o mal se aproximar Por onde você for em pensamento eu sigo E a proteção do nosso Deus sempre vai te livrar Por onde você for em pensamento eu te sigo E a proteção divina ela vai te guiar Na vida eu não vim pra empilhar dinheiro Muito menos vim pra agradar a todos Uma certeza eu trago aqui dentro do peito Que se eu vivesse outra vida eu faria de novo Na vida eu não vim pra empilhar dinheiro Muito menos vim pra agradar a todos Uma certeza eu trago aqui dentro do peito Que se eu vivesse outra vida eu faria de novo Só fortalecimento pros que são de fé Só mentes que remaram contra a maré Não lembro de você fechando nas antigas Na rua de barro quando eu andava a pé Só fortalecimento pros que são de fé Um brinde aos que remaram contra a maré Não lembro de você fechando nas antigas Não lembro de você fechando nas antigas Na rua de barro quando eu era ralé Na vida eu não vim pra empilhar dinheiro Muito menos vim pra agradar a todos Uma certeza eu trago aqui dentro do peito Que se eu vivesse outra vida eu faria de novo Uma certeza eu trago aqui dentro do peito Que se eu vivesse outra vida eu faria de novo Ai, que se eu vim me dê na voz, DJ Ruivo O terror dos modinha, tá difícil de brincar essa nova geração, hein? Vamos que vamos, mas estamos progresso Quem chora agora e depois eu acredito nisso Somente Deus é quem pode me julgar Se morrer como homem esse é o prêmio da guerra Minha vida nessa terra foi pra guerrear Eu luto pela minha coroa que lutou por mim Que nunca deixou o mal se aproximar Por onde você for em pensamento eu sigo E a proteção do nosso Deus sempre vai te livrar Por onde você for em pensamento eu te sigo E a proteção divina ela vai te guiar Na vida eu não vim pra empilhar dinheiro Muito menos vim pra agradar a todos Uma certeza eu trago aqui dentro do peito Que se eu vivesse outra vida eu faria de novo Na vida eu não vim pra empilhar dinheiro Muito menos vim pra agradar a todos Uma certeza eu trago aqui dentro do peito Que se eu vivesse outra vida eu faria de novo Só fortalecimento pros que são de fé Somente os que remaram contra a maré Não lembro de você fechando nas antigas Na rua de barro quando eu andava a pé Só fortalecimento pros que são de fé Um brinde aos que remaram contra a maré Não lembro de você fechando nas antigas Na rua de barro quando eu era ralé Na vida eu não vim pra empilhar dinheiro Muito menos vim pra agradar a todos Uma certeza eu trago aqui dentro do peito Que se eu vivesse outra vida eu faria de novo Uma certeza eu trago aqui dentro do peito Que se eu vivesse outra vida eu faria de novo Na vida eu não vim pra empilhar dinheiro Uma certeza eu trago aqui dentro do peito Que se eu vivesse outra vida eu faria de novo Na vida eu não vim pra empilhar dinheiro Muito menos vim pra agradar a todos Uma certeza eu trago aqui dentro do peito Que se eu vivesse outra vida eu faria de novo